Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, Lobo! Aqui é a Pami! E este é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-up, hoje trazendo o Moving Out! Sim! Olha só que legal que a gente pode fazer nesse jogo! Somos trabalhadores de mudança! É isso mesmo! A gente trabalha com um caminhão de mudança, onde as pessoas nos contratam pelo nosso excelente serviço e profissionalismo. Excelente! A gente não faz nada no trânsito que não seja fora da lei. E falando isso enquanto eu atrapelo os carros, ó! Isso! Super normal! Quebra de casa! Moving Out é um jogo que vai lançar esta semana, quando vocês estão assistindo esse vídeo. Muito massa! A gente conseguiu acesso ao beta dele. E o massa é que ele tem as partículas com efeito de física, né? Então tudo o que a gente faz a gente pode arremessar e levantar peso. Bem interessante! Vocês vão ver como é que funciona! O objetivo é a gente fazer a mudança no menor tempo possível. Você viu, né? Não vi! Você não pode se mover sem quebrar alguns ovos ou TVs. Lembre-se, não se machuque. Nosso seguro cobre só o caminhão. O chefe está sempre cuidando de nós. Olha aí, ó! Ele é o melhor, viu? Isso aqui é beleza. Quem é o meu chefe? Eu nem sei, não cobre nem ali, meu chefe. Aparece ali, aquele bonequinho? Ah, ele é verdade. Então, fames e pessoas e humanos que estão assistindo, o objetivo desse jogo, ele é cooperativo, obviamente, porque esse é um canal de jogos co-op, né? E o seu objetivo é você e seus amigos trazerem a mudança no menor tempo possível. Tem umas coisas de duas pessoas pra levar. Estão pesadas, né? Isso! E... O seguro é opcional, ó. A gente não precisa ter cuidado com as coisas. A gente só precisa ter o serviço feito. Vai que a gente levar as pizzas tudo? Eu acho que não. A gente pode segurar, como eu estou segurando essa TV, ó. Vamos levar, vamos levar. Ó, a TV é meio pesada, então me faz ficar lento. Mas olha a cadeira com uma panzinha, vou rápido. Ah, a cadeira! Olha aí, ó. Vacalhei. Já vacalhou, né? Isso aí. O legal também é que a gente pode arremessar as coisas pra ganhar mais tempo. Deixa eu botar bem no cantinho pra não... Entrar pela janela, que é a melhor parte. Peguei uma mala aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Bum! Joga no ponto do caminhão. Vou botar a bonitinha aqui. O que mais eu posso levar? Depois esse carro em espaço ali fica difícil. Essa mobília eu tenho que levar pela porta, porque eu não consigo levar pela janela. Se a Panas estivesse me ajudando nessa mobília, a gente pode arremessar. Mas como não é tão pesado... Ih, tem um calhinho aqui. Como não é tão pesado, a gente consegue transportar. Tentando ganhar tempo, cada um faz uma coisinha aqui. No canto direto superior aparece um relógio, que é o tempo que você tem que bater pra ganhar a medalha de ouro. Ó, essa mobília que eu trouxe nem precisava trazer. Não precisava. Não. Ó, tem uma tartaruga que se mexe, Pumis. Ó, meu Deus. Leva a tartaruga, é o bicho de cimação. Isso, mas ela se mexe, ela vai embora. Meu Deus. Vou levar as coisinhas pequenas. Então, eu também. Vou levar essa cadeira. Ó, tem um mini computadorzinho ali, um terminal, na verdade. Será que tem objetivo secundário de levar todas as pizzas? O que a Pumis falou pode ser verdade, porque existem objetivos secundários nesse jogo, que é coisas secundárias, só que só são reveladas depois que a gente completa a primeira vez o level. Então, a gente vai ver se consegue. Deixa eu enfiar tudo que eu acho pela frente ali. É, tem que conseguir em 4 minutos e 20. Não, não corre mais que isso, dá um nervoso. Essas caixas que eu tô segurando, a gente não pode arremessar porque é frágil. Daí, se a gente arremessar, quebra. Já vou descolar a geladeira aqui, ó. Como é que tá as coisas pequenas? Acho que não tem mais nada. Não sei, quer que eu te ajude com alguma coisa? Mesinha, mesinha eu consigo. Consegue nada, consegue nada. Vai, bora, bora, bora. Sai, sai, sai. Não, bora, 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 mas bem mais rápido. Vai, mais rápido. Vamos botar ali em cima. Pronto, foi. Pula, 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 vem embora. Ah, no banheiro tem uma caixa pequenininha aqui, ó. Essa é frágil, vai. Para de quebrar as coisas. Vai embora, vem embora. Cai uma torradeira. Ô, meu Deus, quebrei as coisas ali. O que mais tem? Vamos à cama, cama, cama. O que mais? À cama, cama. Vem cá, me ajuda. Vai. Bora, bora. Não dá pra arremessar ali, né? Não, acho que não dá pra arremessar. Ah, tinha uma janela. Dá pra arremessar pela janela. Ó, meu Deus. Deixa eu pegar no outro canto aqui, peraí. Puxa aí, vamos passar pela porta. Vai, você passa, você passa primeiro. Você passa. Isso, aí, aí. E o tempo tá passando, Pams? Meu Deus do céu! Não, Pams. Foi, 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 bora, bora, bora. Vamos jogar pra dentro do caminhão. Lá no canto. Ó, segurando o X, a gente cria este bala... Para, Lô, calma, que eu não tava preparado. Pro outro lado. Não, pro outro lado. 6 e... Vai pro lado certo ou vai pro lado errado? X. Vai. X. Vai, gente, ó. Ô, não dá. Pro outro lado. Não, Pams, eu queria levar o lado errado. Tá, vai? Não. Não tá precisando. Vamos empurrar, vai. Não, não tá dando. Não vamos perder mais tempo com isso. Pronto, 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 pronto. Deixa lá, aí, depois me conserta. O anão de jardim, o anão de jardim. Ninguém precisa. Não? Tá bom. Ah, a churrasqueira precisa. A churrasqueira brilhou. Precisa? A churrasqueira precisa. E pegando fogo, inclusive. Meu Deus, eu tô levando a cadeira e a mesa junto. Urra. Caraca, eu sou forte, hein. Ó, ó, ó. Passa um trabalho, tá suando. Eu acho que isso aí a gente vai ser obrigado a jogar, Pams, porque não cabe mais a mesa. Digo, não cabe mais as coisas ali do jeito normal. Não, pega lá, pega lá. Pronto, aí. Ajuda, ajuda. Bora, 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 bora. Meu Deus, 3 minutos. Ah, meu Deus, que não passa. Vai você, passa você primeiro. Vai, Loba, que é muito complicado. Isso, agora vamos jogar aqui. Tá, agora vai, concentração. Para de tirar, Loba, nem precisava. Vai. Porra. Yes, conseguimos. 15 de 18, falta só mais 2, 3. Falta mais 3 itens. Opa, o sofá. Ui, sofá. Esse sofá vai ser fogo, hein. Vai, segura aí num canto, segura no outro. Vai. Vai. Bora. Faz o L aqui. Esse empurra, empurra. Ó, mesa. Sai mesa. A gente tá trabalhando, tá? Vamos por aqui. Por aí, por aí, maior. Vai você. Vai tudo, vai empurrando. Ui, você, argola. Vamos dessa base aqui de baixo. Putz, eu tô preso na argola. Ai, droga. Ó, caramba. Pronto. Será que a gente consegue arremessar? Acho que vai, vai. Pera aí, vai. Acho que eu tenho que segurar nesse canto aqui pra arremessar. Acho que tá bom, vai. Não? Não vai? Aí. Vai sim, vai sim. Ó, caramba. Não vai? Então vamos, na moral. Ah, acabou o tempo de ouro. Tempo de ouro. Vamos tentar por aqui, ó. Não cabe. Opa. Ai, meu Deus. Oh, não. Tá, eu entendi. Cada um tem que estar num canto desse aqui, ó. Tipo, agora que você tá segurando aqui, eu preciso segurar nesse canto aqui, ó. Isso, marido. Não. Aqui. Agora vem, vem pra cá, nessa base. Por aqui, por aqui. Calma. Aí. Vai. Vai. Yes. Falta. Não, caiu. Merda. Tá, vamos pegar as outras coisas pra aqui, pra fora. Ah, falta essa sofazinha aqui. A geladeira também. Meu Jesus. Nossa, nosso serviço está muito delicado. Tá uma delícia. E o massa é que esse jogo é cooperativo no mesmo computador. Então, um pode ser no contrário. Um nada. Um pode ser no teclado e outro no computador. Vamos ter que jogar também. Vai. Não, cabe aqui, ó. Não, não cabe nada. Cabe sim. Pô, sério? O que vai fazer é ficar no cantinho aqui? Tudo. Arrasta a churrasqueira pro cantinho. Aí, volta pulando. Vai. Não, deixa a churrasqueira aí. Agora vamos arremessar o sofá. Vai. Ih. Beleza, vai cair, né? Fica, fica, fica. Não, vai cair, vai cair. De novo? Oh, meu Deus do céu. Vai pra lá. Isso. Agora. Vai. Ai, segura aí. Não, eu tenho que segurar no outro canto, senão não dá pra jogar. Pois é? Aí. Fala difícil. Beleza, foi, foi. Fica aí, fica aí. Fica aí. Beleza, só a geladeira. Pô, nem o bronzo vão ganhar, vamos? Já pulamos o limite do tempo. Vai. É porque a gente carregou um monte de coisa que não precisava, tipo a tartaruga. Meu Deus do céu. A mesinha. Então, você tem que levar a tartaruga? É só as coisas que tá brilhando que a gente precisa levar. Vai que tá um especial, você tem que levar a tartaruga. O que é? Deixa eu segurar no outro canto, deixa eu segurar no outro canto. Peraí, pronto. Vamos arremessar? Não, não quero. Tem que arremessar. É um coquinha que a gente vai. Não vai não. Vai Silo, vem. Então vai. Ô Jesus. Tem que arremessar. Foi! Tartaruga foi vindo com a gente. Isso, levou uma tartaruga. Meu Deus do céu. Aquela tartaruga me mordeu. Acho que é porque ela gosta de você. Olha, profundo. Eu gosto dela também. Eu gosto de mordidas. E conseguimos concluir a casa Foi um tempo bem ruim Foi um tempo de bronze Acredito que a gente consegue bem melhor O 9 era o bem ruim mesmo Entrega da taruga Um objetivo que a gente conseguiu A gente deveria fazer um gol Tinha lá fora um campeão de futebol Tinha, tinha Eu acho E o gol Então teoricamente daria pra conseguir E o tempo de ouro Em 4 minutos, a gente teria que fazer 2 minutos a menos Talvez dê, se a gente se acostumar Com o ambiente, talvez dê Mas isso vai ficar com vocês Se vocês quiserem interessante Quartos tem até espaço Então vamos mostrar pra eles lá Dá pra fazer Tem casa em movimento A gente pode ter uma casa no meio da estrada Que eu não entendi isso direito, a gente viu pelo trailer Provavelmente é no trem Talvez no trem, tem um trilhozinho Olha, liberamos um novo personagem Olha, unicórnio Unicórnio Novo cliente viu nosso anúncio Na Pokemore's Post Nossa, somos famosos Ixi, casa grande parece Casa dos andares Vou mostrar o trilho do trem aqui A gente pode entregar pro trem No em movimento, bem louco Ah, isso é o gol Talvez A gente pode entregar numa estação espacial Com baixa gravidade E provavelmente todas essas casinhas coloridas aqui A gente vai poder entregar Eu gostei muito da dinâmica do jogo Da física De poder jogar com os amiguinhos Olha o balão Talvez tenha uma fase no balão Pode ser também Vai saber, né? Ah, tem muita coisa aqui pra gente entregar Olha o boneco de neve E aqui parece que é a estação espacial Pra gente poder ir Ou alguma coisa assim A gente não chegou tão longe nesse jogo Mas quem chegou Comente aí embaixo O que vocês acham A experiência, quem sabe O link pra comprar esse jogo Tá na descrição É um jogo da Steam Muito bom Fica aí nossa recomendação de jogo co-up Show Então é isso, né, Pumis? É isso Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais